Cuida na vida, bora pai, bora andar um pouquinho, cuida pra cuidar, eita, dá o tom pai, dá o tom, dá o tom que aqui é pra brincar não. Cuida, cuida na vida, nem um tesio aqui, um bico de lata pra animar né pai, mas é assim mesmo, cuida, enche o peito, pra cantar, eles não gostam não de pateosando não, pra abrir o bico, eu gosto quando abro o bico, o bico aberto é melhor, bico fechado não sai nada, tu não tá ligado, que hoje é nóis, eu e tu, e tu e eu, cuida na vida, vou rebocar aquele menino até na casa dele, cuida, eu tô por cá, bora pai, cuida pra cuidar, tem um caboculinho ali na vara ali ó, no garrancha ali ó, caboculinho feio de babau ali, cuida, cuida pai, deixa de manobra, só um vídeo de apresentação, um bom dia aí pra geral. Tchau, tchau.